...lado de fora. A seguir, o que muda nos planos de aposentadoria de quem já está contribuindo para a Previdência? Agora, você assina o Premier Play direto pela internet. Ficou mais fácil torcer pro seu time do coração. Estaduais, Copa do Brasil, Brasileirão. Um espetáculo de jogo! Vibre ao vivo com o melhor do nosso futebol. Acesse assinepremier.globo.com e força de qualquer lugar. Premier Play, assine direto pela internet. Turma, dê um tempinho aqui porque eu tenho uma coisa pra lá de especial pra contar. Quem não quer ficar três anos sem pagar nada de juros, hein? Então olha só o que a Nissan preparou neste mês. O Nissan Zero, taxa zero, está de volta. Toda a linha Nissan com três anos sem nada de juros. Nissan Mart, Nissan Versa 1.6 pelo preço de 1.0. E Nissan Kicks 2020 com parcelas de 699. Nissan Zero, taxa zero. Aproveita, hein? É só este mês. Quem testa, compra Nissan. Vamos fazer uma foto pra registrar o aniversário do Rock, hein? O plano do Theo parece fácil. Pegar o celular da Fabiana e copiar tudo que tem nele. Mas quem disse que ela não percebeu? O meu celular sumiu quando eu te abracei e ele tava perto. Pode me registrar, não tô com o seu celular não. Ah, você já deve ter guardado em algum lugar. Olha só, invadiu meu celular, invadiu a minha privacidade. Ou você devolve esse celular e ninguém sai daqui até eu achar. Então chama a polícia. Daqui a pouco, a dona do pedaço. A carne tá macia, o pão tá quentinho. Final de semana, é dia de encher o carrinho. Cebola branca, tomate rasteiro e longa vida, quilo 1,79. Recorte de alcatra, aranha e rolha montana, quilo 14,95. Fraldinha bovina montana, quilo 17,85. Margarina quale 500 gramas, 13,69. Coca-Cola 2,5 litros, 5,56. Brama e polar latão, 2,67. Beba com moderação. É final de semana, é dia de encher a prateleira e a geladeira. Trolov, sempre mais barato.